Beche o lugar, vença a você, Senhor, beche o lugar Oh, 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 oh Amém. 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 É que eu te sentir Vem! Vem ir à praça Diga! Vem ir à praça Diga! Vem ir à praça Vem ir à praça Hoje é dia! Hoje é dia de adorar, Senhor Vem! P Vem! Vem! E é um abraço Outra en toda senhora Outra en toda senhora Outra em toda senhora Outra na segunda Outra nos seus fundamentos Outra na segunda Amém. Aplausos